Fala pessoal da Apple Tech, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou mostrar para vocês, eu vou dar uma dica do iOS 16 que eu gostei muito e isso está salvando um pouquinho de espaço do meu rolo da câmera ali do meu iPhone, beleza? Então já deixa seu like aqui no vídeo, se inscreva aqui no canal da Apple Tech, ativa as notificações aí para saber todas as novidades aqui no canal e vamos ao vídeo de hoje. Bom pessoal, olha só, aproveitando que ainda não saiu o iOS 16.1, vai sair como eu falei no vídeo anterior, na segunda que vem eu estou passando algumas dicas que ali são dicas pequenas que a gente não vê, mas de repente faz uma diferença muito grande no uso do aparelho e essa dica que eu vou dar hoje vai salvar um pouco de espaço para o seu iPhone, porque tem muita gente que faz aí o que eu vou mostrar e acaba esquecendo, deixa lá no rolo da câmera, que é o seguinte, agora é possível você copiar e excluir as capturas de tela simultaneamente ou seja, você faz a captura de tela, faz o que tem que fazer, manda para alguém, enfim, e já joga fora, não precisa ficar guardando que normalmente a gente esquece. Então olha só, vou fazer uma vez para vocês verem como que é fácil e como que realmente salva um pouquinho de espaço vou tirar aqui um print dessa parte aqui mesmo, vou tirar aqui o print tá? Normalmente o print aparece aqui, você dá um toque nele, ele abre, aqui está o print que eu fiz, beleza, agora é o seguinte normalmente a gente dá uma mudada, a gente, sei lá, escreve alguma coisa, se você vai mandar para alguém, você pega aqui ó coloca uma marcaçãozinha né, papá, beleza, dá uma melhorada aqui, porque você não quer a foto desse tamanho, beleza agora eu quero mandar para alguém, mas eu não quero ficar com esse print aqui, essa foto guardada no rolo da câmera para garantir aí salvar um pouco de bateria, você vai fazer o seguinte, você vai clicar aqui no ok e aqui tem o copiar e apagar, tá? Então ó, eu copio, pá, ele vai embora, ou seja, sumiu então eu vou no WhatsApp, no Instagram, no Telegram ou qualquer outro lugar para mandar para alguém, tá? e eu vou aqui ó, já tinha até feito uma vez, vou aqui, clico aqui e colo, beleza mandei para alguém, vou mandar, pá, mandei para essa pessoa aqui muito bem, agora será que esse print ficou lá no rolo da câmera? vamos dar uma olhada, então ó, eu vou no rolo da câmera, ó, não tem o print que eu acabei de fazer beleza, você que está no iOS 16, testa aí, manda um feedback, manda uma mensagem aí para dizer como é que foi aproveita, deixa seu likezinho aqui no vídeo, se inscreve aí no canal para poder ajudar a gente, beleza? você que assistiu até aqui, muito obrigado e te vejo no próximo vídeo, valeu! Tchau, tchau!